Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Dando sequência nos nossos vídeos sobre as regras do Alan Farley, Golden Rules de Alan Farley. Se você não sabe quem é, volto a indicar. No primeiro vídeo eu falo a respeito do cidadão rapidamente, mas é só o suficiente para vocês saberem quem é e que ele existe. Nessa aqui, nós vamos falar, ela é muito parecida, eu até mencionei quando eu falei de suporte e resistência. Mas vale uma regra separada porque é uma coisa tão importante, mas tão importante, que a gente precisa reenfatizar isso muitas e muitas vezes. Nunca, nunca compre quando o preço está indo na direção de uma média móvel. Ou seja, a média está caindo, o preço está subindo, ele vai na direção de uma média móvel importante. Geralmente a de 20 ou a de 200 são aquelas que realmente importam. Ou nunca venda quando o preço está caindo e a média está subindo, a média vem subindo, o preço está acima dela e ele vai caindo na direção da média. Você não vende isso. Porque médias importantes, e aí eu falo da de 20, 50 e 200, elas são suportes e resistências móveis. Elas funcionam como suportes e resistências. Esses aqui horizontais são mais poderosos, sem dúvida, mas as médias são muito, muito fortes também. Então vamos ver aqui a Vale, num movimento recente, a Vale vem aqui, numa tendência de alta, já desde novembro do ano passado, subindo. Quando o preço está caindo e a média está subindo, você não vende. Vai chegando perto da média, você não vende, cara. Você vende se ela está longe da média. Aí é um movimento contra a tendência, que tem toda uma série de regras que só para algumas pessoas vai funcionar, porque o cara tem que saber gerenciar isso. Mas, quando chega perto da média, você não vende. Você pode até não comprar, mas você não vende. Quando chega perto da média, você não vende. Quando chega perto da média, você não vende. Quando chega perto da média, você não vende. Certo? Quando chega perto da média, você não vende. Essa aqui é de 200. Isso é uma regra de ouro, cara. Isso aqui vale muito dinheiro na tua vida. Vamos ver na queda. Começou a cair, queda forte, não há dúvida. As médias estão todas alinhadas, né? Quando subiu, chegou perto da média, você não compra. Por quê? A média está caindo, o preço está vindo de baixo para cima, você não compra. Vê, vê, vê. Chegou aqui, você compra. Não, você não compra. Ah, mas aqui deu certo. Deu certo? Depende. A maior parte das pessoas que, por exemplo, compraram por aqui assim, elas não esperavam ter um trade de 4%. Elas esperavam mais. Muitas vezes elas não vão ter saído do trade ou vão sair aqui assim, no zero a zero ou até num prejuízozinho. Ah, mas aqui poderia... Você não faz esse trade. Você não faz esse trade. Como, do outro lado, pensa que aqui o preço voltou na média, você também não vende. Você espera fazer o contrário. Quando vem aqui, você não compra e você vende. Então, assim vai funcionando. Médias são pontos fundamentais. Isso aqui, os robôs usam com facilidade, pessoal. Por quê? Porque a gente é fácil de calcular. O robô chega lá e calcula isso aqui com uma facilidade gigante. Quando você pensa, vou fazer uma linha de tendência. É uma coisa que muita gente usa. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas vamos fazer uma linha de tendência aqui. Até esse momento aqui, a linha de tendência era essa que eu acabei de desenhar. Quando você pega isso aqui e bota em código de computação, para fazer isso aqui, extremamente difícil. Não é fácil. Você tem que fazer... Dá para fazer, claro que dá para fazer. Mas fica um código pesado. Fica um código difícil de implementar. E tudo aquilo que é mais difícil de implementar, demora. Você pensa assim, para mais demora para um computador, demora, às vezes, um milissegundo, dois ou três a mais para fazer essa conta do que para fazer a conta da média. A conta da média é muito simples. É muito rápida. A conta de uma linha de tendência, não. Então, linhas de tendência tendem a não ser tão irrelevantes quando você tem a parte de computação. Porque elas demoram. Mas as médias são fáceis. E aí, o cara poderá, por exemplo, usar a média de nove. Provavelmente é o que vinha sendo usado aqui. Pensa que toda vez que chega na média de nove, chega na média de nove, o troço desmonta. Eu não botei aqui entre as principais, porque os principais fundos não usam a média de nove. Usam a de vinte, cinquenta e duzentos. Mas você pode usar de nove. Nada te impede de fazer a mesma coisa que eu falei da vinte, duzentos e cinquenta. Vinte, duzentos e cinquenta. Não é duzentos e cinquenta. Com a de nove. Não tem problema nenhum. Mas tenha em conta. As médias principais você nunca vende quando o preço está vindo de baixo para cima nela. e você nunca, desculpa, você nunca compra, nunca compra. Campos, não falam o contrário, que o pessoal se enrola. A média está caindo, o preço está subindo. Vai bater nela, você nunca compra. E ao contrário, do outro lado. Quando o preço, ó, a média está subindo e o preço está caindo, você nunca vende. Captaram? Agora ficou certinho. Tá bom? Essa era uma das regras muito importantes que eu tinha para falar para vocês. Não é minha. Aliás, também não é do Alan Farley. Ele simplesmente voltou isso nas regras dele. Isso é uma coisa que é sabida e conhecida geral no mercado. Só quem faz o contrário é quem está afim de perder dinheiro. Você é um desses que está afim de perder dinheiro? Se estiver afim de perder dinheiro, faz o contrário disso aqui que eu falei. Por favor, dê um like aí no vídeo, faça um comentáriozinho, sempre nos ajuda bastante. Valeu? Um grande abraço para todos vocês. Um abraço e até breve. Tchau. Tchau.